E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui no Controle 2 para mais um desafio, dessa vez eu vou jogar Speedrunners contra o meu querido Phelps. Querido porque ele já me deu carona na BGS 2014, eu guardo esse momento com muito carinho. O carinho está guardado em 2014, mas ainda está lá. Muita gratidão. Bom, o senhor tem alguma palavra antes da gente entrar no desafio? Bom, é Speedrunners, né? Se você não conhece, é um jogo frenético e de muita tensão. É basicamente isso. Você é manja desse jogo? Muito pouco. Eu nem lembro da jogabilidade. Nossa, eu nem sei como... É WSD? Não. Aqui. Nossa, mano, não. Ai, pera aí. Aqui, lembrei. Beleza. Ah, não. Tem um botão de abaixar, né? Para baixo, não. Meu Deus. Opa. Que errado. Eu estou lembrando, eu estou lembrando. Que errado. Como é que é baixo? Aqui é para baixo, aqui é para baixo. Estou apertando a setinha para baixo, ele é baixo. Sério? Para mim, não. Especial, especial. O meu é ser. Ai, moleque. Ah, você entra no controle, velho. Ah, tá. Eu não, eu estou no teclado. Eita. Você dançou ali que você viu? Você viu? Eu estou aprendendo, estou aprendendo. Esse jogo é muito divertido, cara. Ai, burro. Eita, velho. Eita. E aí, dedo. Não. Ele para do nada, mano. Ah, não. Não, não, não. Espera. Ah, saco. Não. Ah, mano. Eu acredito. Vai, Dudu. Não, não, não. Mostra a superioridade aqui, velho. Meu Deus. Espera. Estou chegando. Aê. Não, não vai chegar, não. Opa. Opa. Opa, Edu. Não, não, não. Cara, o que ele cai do nada, velho? Eita. Quase que eu te denunciei sem querer. O que é isso, Dudu? Não. Não, não, não. Relaxa. Não me... Se eu for banido aqui no meio da partida... Cara, eu não consigo abaixar, velho. Desça os botão aí, Edu. Para de jogar caixa. Eu não. Que ele tá dando certo. Caraca, velho. Não estou feliz. Aê, boa. Ai, ai, nossa. Caraca, mano. Por que não é pra baixo que abaixa? Aê, fica aí pra trás. Trouxa. Aê. Aê. Caraca, eu pulei um negócio que eu não devia ter pulado. Ai. Nossa. Não, não. Ah, tá. Eu nem sabia o que era aquilo que eu usei. Vamos, mano. Morre, velho. Ai, agora tá diminuindo. Ah, não. Você tá chegando em mim. Nossa, que burro. Isso. 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 Não. Por que eu pulo o especial? Não. Eu quero pequenininho. Ai, ai. Não. Não. Ai, caraca. Meu Deus. Não. Vai, vai, vai. Isso. Caraca, tá muito disputado, velho. Eu tô tão pequeno. Não. Ai, eu pulei. Vamos lá. Isso. Não, filha da mãe. Isso. Não. Meu Deus. Nossa, foi disputado isso aí. Meu Deus do céu. Dá até gosto. Diferente de quando joga com o Leon, que é uma tristeza, velho. Cara zoado. Pessoa ruim. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não, ah, não, não. Vai, Dudu. Não. Ah. Aê, garoto. Você nem trocou de roupa, né, velho? Por que? Eu não. Foi com a roupa. Padrão. Não é a roupa que faz eu ganhar, não. Aí. Tchau. Por que você mandou um tchau ali? Não acredito. Eu apertei sem querer. Opa. Não, errei. Meu Deus. Ai, ai. Não era pra ter feito isso. Não. Nossa, não acredito. Vai, Dudu. Tomou muito quietinho, velho. É normal, é normal. É concentração. Não, de novo, Edu. Nossa, ferrou, hein. Ferrou comigo, velho. Aê. Saco. Ah. Putz, fui muito burro, mano. Não, nem venho com essa caixinha. Ai. Ah, não. Nossa, tá muito ruim. Cara, tá muito, tipo, eu nunca vi isso. Meu Deus do céu. Eu sempre esqueço de usar o teto ali. Eu esqueço de usar o gancho no teto, velho. Nossa, o gancho no teto é muito bom. Nossa. Me ferrei agora. Isso, isso, isso. Não, filho da mãe. Ah, não. Eu subi errado. Ai. Mas eu subi certo. Não, não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Você ainda tá aí. Meu Deus. Não. Ai, caraca. Isso. Não, filha da mãe. Ai, droga. Caraca. Meu Deus do céu. Foi despontado, mano. Peguei umas coisas aí, sei lá o que. Outro mapa agora, hein. Não tenho ideia. Ai, caramba. Ai, caramba. Esse aqui eu não conheço. Que isso? Que que aconteceu ali? Nem ideia. Só vai, só vai. É. Não sei. Eu ganhei? Eu fui lá pra cima, poxa. Eu nem sei o que tá acontecendo. Meu Deus. Ai. Ah, não. Eu entrei errado. Não, 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 não. Edu. Não, pera. Pera, Edu. Não, pera. Deixa eu esperar por você. Porque isso aqui nem é uma partida competitiva. Você sabe que a gente era amigo aqui, mano. Para. Não é? Uia. Nossa, se bater ali, morre. Esse mapa é bem mais difícil que o outro, velho. Bem, eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo aqui. Me ferrei. Ai. Eu encostei o meu nariz. Sorte que você foi meio burro ali. Com todo respeito. Eu encostei o meu nariz. Desce aqui de novo. De novo, eu morri no meu lugar. Em vez, eu vou no mais longe, tá ligado? Que burro. Não, não. Ai, eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu tô morto. Não. Eu não tava morto. Eu volto. Volta, volta, volta. Isso. Nada de voltar. Não, no lugar. Uia. É legal esse mapa aqui. Eu tô muito lento. Eu tô muito lento. Vai, Dudu. Não, não vai, não. Não vai. Como que você tá vivo ainda? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ai, saco. Caraca, moleque. Mano, muito desfazado. Assim que dá gosto. Não é que nem jogar contra o Leon, aquele lixo. Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Foi extremamente divertido. Gostei muito de jogar. Alguma palavra? Eu deixei. Você deixou. Eu imaginei, cara. Galera, vocês que curtiram o vídeo também. Não se esqueçam de deixar um gostei. Compartilhar. Ativem notificações de vídeos novos aqui do Controle 2. Clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo. O meu canal e o canal do Felps estarão na descrição, enfim. E é isso aí. Valeu. Falou.